Boruto vai ganhar mais episódios dublados? Salve ninjas e conuintes da Aldeia da Folha! Depois que o anime Naruto acabou, tivemos a continuação de sua história com o anime Boruto. E lógico, no começo, muitos fãs não curtiram muito a ideia da continuação. Porém, com o tempo, Boruto foi se tornando cada vez mais relevante e ganhando a atenção de muitas pessoas que antes acompanhavam o anime Naruto. Tanto é que chegaram a dublar 52 episódios da franquia. E olha que Naruto ainda nem teve todos os seus episódios dublados até agora. Contudo, nesse vídeo aqui, eu venho trazer a informação para vocês de que Boruto pode estar voltando com a sua dublagem mais rápido do que você imagina. Isso porque o dublador Wellington Lima, que dubla a voz de Kurama, disse em uma entrevista que se emocionou bastante ao gravar uma cena que acontece por volta do episódio 218. Ou seja, se Boruto até o momento só tem sua dublagem até o episódio 52, como assim ele se emocionou com uma dublagem do episódio 218? E qual foi essa cena que fez com que ele se emocionasse tanto assim? E você sabe que você está falando da Kurama, de vez em quando a gente se emociona gravando, né? E algumas vezes eu chorei assim no estúdio lendo um texto. E eu me emocionei duas vezes e agora, cara, com a Kurama, com a morte dela. Posso falar, né? O texto que a Kurama fala para o Naruto na hora que morre, eu meio perdi lembrando, não é de frio não agora. Cara, eu tive que parar no meio. Então, Ninjas e Kunuintz, a cena que fez com que o Elton Lima se emocionasse foi o momento em que ele estava dublando a morte e a despedida de Kurama. E isso só acontece mais ou menos no episódio 218 de Boruto. Isso significa que a dublagem até por volta desse episódio já deve estar pronta. Resta agora saber quando vai ser lançado, já que pelo visto até agora não tem data marcada. Contudo, os fãs ficam se perguntando, será mesmo que vão dublar Boruto todo e vão esquecer do Narutinho? Pelo visto, parece que sim, já que nada foi revelado até agora. Então, para aqueles mais fãs de Naruto, o jeito é torcer para que a dublagem de Boruto seja um sucesso. Para quem sabe assim as produtoras vejam Naruto com bons olhos e assim volte com a sua dublagem. Nem que seja pelo menos dublando apenas os episódios canônicos, já que Naruto tem muito filler. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam da notícia. Gostaram de saber que Boruto poderá ganhar novos episódios dublados? Deixe aí nos comentários qual a sua expectativa para eles. Aproveita e se gostou do vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.